Por onde eu devo começar? Como encarar a vida e as responsabilidades de um concurseiro? O que fazer para tornar o meu cérebro mais potente e aprender tudo mais rápido? Eu tenho certeza que se você decidiu começar a estudar para concursos agora, essas dúvidas devem estar aí rondando a sua cabeça e talvez estejam lhe tirando a sua paz. Por isso, hoje eu vou responder essas três questões para te ajudar nessa nova fase e fazer com que você pare de perder tempo e comece a estudar com muito mais inteligência. O primeiro conselho responde uma das maiores dúvidas de quem estuda para concurso. Por onde eu devo começar? Parece irritantemente óbvio, mas o primeiro passo para quem quer começar a estudar do zero é escolher qual é a melhor carreira a seguir. Eu estou dizendo isso porque muitos concurseiros atiram para tudo quanto é lado e acabam esperando que é uma convocação caia no colo. Se sentir motivado pela estabilidade financeira, pelos bons salários e benefícios é um bom começo. Mas na prática, pautar a sua decisão apenas por esses requisitos pode deixar você insatisfeito lá no futuro por ter escolhido uma profissão que você não ama, que você não gosta. Por isso, o primeiro passo para você ter sucesso nessa jornada é saber definir qual é a sua vocação, qual é a sua prioridade. Assim como nós já falamos em outros momentos aqui no canal, uma pessoa prevenida, ela não perde tempo com problemas que poderiam ser evitados com um pouquinho de planejamento e organização, certo? Então, para evitar esse sentimento de frustração lá no futuro, que tal você tentar identificar primeiro quais são os seus interesses mais profundos, conhecer as suas habilidades que você possui e que podem te levar ao topo? Por exemplo, se você tem um bom autocontrole, tem raciocínio rápido, reage bem sob pressão, possui um forte senso moral, de repente a sua carreira ideal seria de polícia, policial. É uma boa opção. Pelo menos você terá foco quando você define, você tem um foco para poder estudar. E essa atitude simples, complementada por um bom teste vocacional, pode ajudar e muito a ter um norte para você fazer as suas escolhas. E depois que você chegar a essa conclusão e escolher a sua melhor opção, você vai usar a internet para pesquisar sobre pessoas que atuam nessa profissão, o que elas pensam, como elas agem, por que elas gostam. Há muitos materiais disponíveis aí que podem ajudar você a não perder o seu precioso tempo. E claro, depois de você reorganizar o seu processo de tomada de decisão, escolha um bom concurso que dê a você o rendimento, a receita, a estabilidade que você tanto busca. E antes de seguirmos para o próximo conselho, eu já vou pedir um favor para você. Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, assim você incentiva o meu trabalho e fica por dentro de todas as novidades no campo das neurociências, da mentalidade, da memorização, para você alcançar o seu sucesso nos estudos. Tenha um mindset de crescimento e encare os estudos com estratégia. É isso mesmo. Caso você ainda não saiba o que é mindset, e nem como ele afeta a sua vida, vamos a uma breve explicação. Mindset é o modelo mental predominante, ou seja, é a forma como você age e pensa diante das situações do dia a dia. Existem dois tipos de mindset, um fixo e um de crescimento. A pessoa que tem um mindset fixo, ela pensa que as qualidades que ela tem, qualidades básicas como inteligência, talento, concentração, são adquiridos ao nascer e que não podem ser mudados. Já dá para perceber o rolo que dá isso na vida de uma pessoa que pensa que ela nasceu assim e que ela não pode mudar. Vira uma pedra no sapato porque ela sempre vai se achar incapaz, incompetente, e aí isso vai gerar dificuldade nos estudos. Já quem tem um mindset de crescimento, também chamo de um pouquinho de humildade, vê as dificuldades como uma maneira diferente, um modus operandi, que é diferente do fixo. Neste caso, a pessoa pega a dificuldade e ela joga disciplina, estudo, prática, treinamento, conversa com um, conversa com outro, e ela tenta melhorar essas habilidades para poder se preparar e passar no concurso público dos sonhos. Se você tem um mindset fixo, a melhor maneira para mudar esse modelo mental é entender a forma como você aprende e atacar com técnicas de estudos todas as limitações que você tenha. Por exemplo, se você percebeu que não está aprendendo por conta do método de estudos X que você escolheu, você pode testar outros. Inclusive, eu vou deixar aqui uma aula gratuita sobre como estudar e memorizar para concurso. Vou deixar um link aqui em cima ou na descrição também, para você poder conhecer. Outro conselho importante, torne o seu cérebro mais potente. Uma boa forma de exercitar o seu cérebro para você ter um bom desempenho nos concursos é fazer atividades que incentivem essa neuroplasticidade, que é a nossa capacidade que o cérebro tem de aprender e de se reprogramar para formar novos hábitos, hábitos saudáveis. Por exemplo, se você estuda várias horas por dia, reserve um breve período para ter contato com outras experiências, como testar uma nova receita na cozinha, praticar um esporte que priorize o foco, como o tênis, judô, karatê, por exemplo. Faça palavras cruzadas, sudoku, jogue uma partida de videogame, sair da rotina por alguns minutos, ajuda a quebrar um padrão cerebral e faz a sua atenção ganhar um novo fôlego. E se você quer saber como se tornar ainda mais inteligente, eu aconselho que você assista um vídeo que eu vou deixar aqui também nos cards. Eu tenho certeza que se você usar essas dicas em conjunto com as suas decisões certas, a sua inteligência e, consequentemente, as suas chances de aprovação vão aumentar consideravelmente para as suas provas de concurso público. Com essas três dúvidas respondidas, eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso nos seus estudos. Continue firme, com foco e vamos juntos buscar a sua aprovação. Fica com os vídeos aqui e até breve!